Olá, o programa Gratitude de hoje tem a honra de receber nos nossos estúdios a missionária Rose e o pastor Adelson Magalhães. E para isso eu quero desejar então boas-vindas a vocês aqui nos nossos estúdios no programa Gratitude, que Deus abençoe. E eu quero conversar agora com a missionária Rose. Missionária Rose, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Como é o seu trabalho e onde é o seu trabalho? A paz do Senhor. Nós trabalhamos na missão do Amazonas, nas margens do rio Iamundá, no interior do Amazonas. Trabalhamos com as crianças, com os ribeirinhos. Isso. E esse trabalho que você faz lá, missionária, é um trabalho também, além de assistente social, que às vezes o missionário é também, psicóloga, né? E além de tudo, falar do amor de Jesus. Isso, né? Levar o evangelho, levar a palavra de Deus para essas crianças, né? Que são atacadas diariamente pela pedofilia lá nas margens do rio Iamundá, ali na beira do rio Amazonas, né? Certo. E isso não é só lá, missionária. Nós convivemos com essa dificuldade, não só no Brasil, mas no mundo, né? Isso. E a gente precisa amparar essas pessoas. E é isso que aí faz o seu trabalho lá? Isso. A gente leva. Leva o evangelho, né? Faz trabalho social. Integra eles, envolve eles ali diariamente, né? Dando cursos, palestras, né? Escola bíblica, né? Ensinando eles, né? Ocupando o tempo deles ali na missão, né? Para que eles possam ter uma visão diferente da vida, né? Isso. Amém? Pastor Adelson, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Mais uma vez no programa Gratitude, né? Tive a honra de entrevistá-lo no Culto Ecomênico, que tivemos nesse ano também aqui. E agora, novamente, o senhor em Chapecó. Olha, para todos que estão nos assistindo pela televisão, que Deus abençoe a você. Nós estamos ali, começamos o projeto amazônico em 2003 para 2004. Missão na Amazônia Jesus de Nazaré, no rio Nhamundá. A cidade, minha querida, é Nhamundá e o rio é Nhamundá. É um rio que não tem mosquito, não tem dengue, não tem malária, não tem perna curta, nem longa, nem grande lá. É esse tal de mosquito que é chamado aqui no sul do Brasil. Certo. Lá nós temos a presença de Deus todos os dias. Amém. Muito peixe, muita fartura de castanha. Não temos miséria. Existe um ditado por aqui que tem muita gente mentirosa que vem para ganhar grandes ofertas de degredir o meu estado do Amazônia. O estado do Amazônia é um estado rico de peixe, de fauna e de biodiversidade. O Amazônia. Então, posso contar isso porque eu sou ribeirinho, nasci nas margens do rio Amazônia e também Deus me tirou do lado o cabo do remo. Além de ser um pastor, sou um dos cantores nesse país mais antigo também. Eu estou cantando há 48 anos. Com certeza. E nós vamos acompanhar aí uma canção agora. Nós vamos acompanhar uma canção do pastor Adelson Magalhães. Confira conosco. Elizeu, homem de Deus, o profeta do Senhor. Ele orou uma certa vez. Amados, e o pastor Adelson Magalhães, além de cantor excelente, cantor de louvores a Deus, ele é presidente do que lá, pastor? Não, a missão nós começamos em 2003 para 2004. Isso, fundador, né? Missão da Amazônia, Jesus de Nazaré. Missão na Amazônia, Jesus de Nazaré, que fica nas margens direitos do rio Nhamundá. É bem explicar que nós estamos no final do Amazônia e final do Pará. A última cidade do Pará chama-se Faro, uma cidade de origem portuguesa. E do Amazônia é Nhamundá. Nhamundá é a cidade e Nhamundá é o rio. Você entra no Google, é Nhamundá AM, que já aparece aquela ilha fantástica. É uma das coisas mais lindas do Brasil. Por quê? Porque é só praia, águas negras, coisa maravilhosa do que este Deus poderoso criou para nós. Você que está me assistindo, tem muitas coisas belas no Brasil. Rapaz, deixa de ir para a Europa, fica no Brasil. Vai conhecer nossa missão. Vai lá, você deve ir lá no Amazônia, fazer um turismo de Belém a Parintins, há cinco dias dentro de um navio grande de 70 metros, com 300, 400 pessoas, fazendo cultos, se alegrando, lendo o seu livro, vendo as maravilhas do que Deus tem criado. E depois tu vai pescar o tucunaré lá, o peixe predador da Amazônia lá. É uma fartura. E atenção, eu convido você que é violonista, que é músico, maestro, para passar 90 dias, venha me ajudar lá, eu preciso de um maestro, de um professor, de uma professora. Já tem a casa para você morar. Já tem o chuveiro para você tomar banho. Se você não souber nadar, precisa tomar banho no rio. Ah, mas tem cobra. Que cobra, rapaz? Cobra tem aqui. A maior cobra é o homem aqui, a cobra da selva. É verdade. A sucuri não come crente, lavado no sangue de Jesus. Só come quem não acredita em Deus. Pá, mas crente não. Pastora Deus, então o senhor está precisando de voluntários que vão fazer a obra lá, né? O senhor tem toda uma estrutura para receber esses voluntários. É, dorme na rede, tudo é na rede lá. Ei, que coisa boa. Se tu não quiser dormir na rede, tu põe um colchão e dorme na praia. Com certeza. Coisa maravilhosa. Pastora Adelson, além da missionária Rosa, o senhor tem mais uma equipe, né? Ah, temos a irmã Claudete, temos o irmão Ronaldo, temos a missionária Irene, tem lá o meu primo que constrói lá o Horacir, tem o Ezequiel, tem o irmão Elson, tem um bocado de gente lá. E eu dependo de gente, dependo da sua ajuda, porque lá não tem nenhum departamento de missão ajudando nós por meio, não. Nós acreditamos que Deus ainda é Deus. Ele vai continuar sendo Deus com tudo que tem crise aqui, mas Deus não tem crise, ele criou todas as coisas. Agora a Bíblia diz que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É Deus quem resolve o nosso problema. É Jesus quem salva o homem e que perdoa os pecados do homem. Você que está me ouvindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, saiba, o Amazona te espera de braços abertos. E a missão também, tá? Vou deixar meu telefone, 49 99 30 16 50. Esse é o daqui do sul. E o vivo, se você estiver vivo, é 011 942 30 57 30. E do Amazona é 92. É 8, 12, 40, 34, 32. Pronto, 92. É da TIM. Vai comigo, vem comigo, vem comigo. Vem com a gente, então, fazer missão lá no Amazonas. Aqui está a Irma Rose, que trabalha com as crianças. Daqui a mais uns dias ela vai ter que voltar para o Amazona. E depois ela vem novamente para São Paulo. É assim que nós trabalhamos. Se você tiver roupa, chocolate, brinquedo, se você tiver uma van para doar ou um navio, eu estou aqui pronto, meu irmão, para receber. Porque eu preciso de um navio lá, uma lancha. Para trabalhar. Para trabalhar, para Jesus, não é para o meu luxo. Eu ando de ônibus nesse país 24 horas carregando o Bíblia e não tenho vergonha, porque eu dependo de Deus. Aqui não tem vaidade, nós acreditamos em Deus. O pastor Adelson, ele tem um trabalho aberto. Todo mundo consegue ver o que ele faz. Todas as doações, o pastor Adelson mostra para onde vai e o que é feito. Não é isso, missionário? Isso, exato. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. É bom dizer o número do Face, né? Com certeza. Qual é o seu Face? O meu Face é o seguinte. Pastor, preste bem atenção. Pastor e cantor, Adelson Magalhães, arroba rotimeia.com. Vou repetir, tudo emendado, hein? Pastor e cantor, Adelson Magalhães, arroba rotimeia.com. Ou Adelson Magalhães, corta. Esse cabeça aqui meio cinza. Agora, mas serve a Deus de verdade. Amém. Muito obrigado. É uma pena porque o nosso bloco já está terminando, né? Glória a Deus. Com essas duas pessoas maravilhosas. Felizes com Jesus. E vamos fazer uma oração. Vamos fazer. Senhor, meu Deus, te dou graças. Todo Deus. Milhares de ouvintes, pai. Aqui está a tua célula. Ela precisa de patrocinadores, pai. Para que esse programa seja aumentado pela internet. Meu Deus, que ela possa vir por uma televisão aberta. Pai, abençoa ela, sua revista, sua família. A todos os milhares de telespectadores, internautas que vão sintonizar esta TV. Também o que está gravando aí, cinegrafista, o técnico. Todos daqui, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e nós voltamos depois dos comerciais. Amém.